Meu Amor Meu Amor é doce assim Meu Amor é salgadinho Como o mar de Ipanema Peixe frito na barraca só pra mim Meu Amor é doce assim Sabor de quase corpo Misturado com pimenta Derretendo na minha boca O amor é a receita de um poema Papé 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal